Subi num pé de manga Andando ao lado da Dutra, resolvi atravessar Quando a voz eu ouvi de novo, bem baixinho a me falar Menino, preste atenção, os dois lados sempre que olhar Com o peito louco, bem o escane, acertava ali pra me salvar Eu sempre fui um moleque muito doido Cheio de hematomas e cheio de cicatriz Mas graças ao meu anjo, eu ainda não fui pra roça Mamãe me ensinou, essa oração eu quero ouvir Santo anjo, meu zeloso, formador Se a ti me confiou, a vida divina me rejeita e ilumina Santo anjo, meu zeloso, formador Se a ti me confiou, a vida divina me reje e protege e ilumina Muito sustento depois, resolvi que ia andar de skate Mas a voz que eu disse era baixinha, gritou até se tornar estridente Nessa coisa você não anda não, eu não sei como você já se meteu Eu sou um anjo, mas não sou de aço Você é a proteção, sou eu Eu sempre fui um moleque muito doido Cheio de hematomas e cheio de cicatriz Mas graças ao meu anjo, eu ainda não fui pra roça Mamãe me ensinou, essa oração que eu sempre fiz Santo anjo, meu zeloso, formador Se a ti me confiou, a vida divina me reje e protege e ilumina Santo anjo, meu zeloso, formador Se a ti me confiou, a vida divina me reje e protege e ilumina Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão E aí Se inscreva no canal.